você pode observar aqui na região... No Brasil não tem nenhuma. No Brasil não tem nenhuma. Essa região do Atlântico aqui você não vai encontrar. E as que existem aí estão desativadas, tá? Vou botar aqui as instalações de nível do mar. Vai aparecer. Eu já falei muito dessas boias, professor, no canal. Eu já falei demais, demais, demais. Isso. Pois é. Deixa eu tentar, porque também é um probleminha desse site aqui que você bota em cima da bandeira e aparece. Ó, tá vendo aqui que aparece? Essa aqui. Tem boia aqui. Mas se você colocar em cima aqui, ó. Vai dizer, ó. Ilha de Santa Helena, Reino Unido. Plataforma. Nenhum. Ou seja, tá desativada. Certo? Aí você pega aqui. Vamos mais essa aqui, ó. Tristão da Cunha, Reino Unido também. Ali próximo das Ilhas do Luís. Também, ó. Nenhum. Tá desativada. Tá? As que vão estar ativas vão estar justamente nessa região que pega do Caribe e com certeza do Pacífico. Certo? Olha, por falar... É... Então você tem aqui, ó. Eles emitem esse relatório. Aí você clica no relatório e vai aparecer uma aba e vai te dar esse recado. Esse relatório que aparece aí, Anderson, é o que eu recebo antes. Tá entendendo? Então, quando eu... Eu já combinei com o pessoal do meu canal. Nós temos um canal no WhatsApp. Três grupos no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, ele é fechado. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, gente, após esta live, localiza o meu canal e clica lá no link do WhatsApp, você vai ser bem-vindo. Este canal do WhatsApp, ele é apenas para informação que eu forneço. Eu que forneço a informação. Então, quando tem esse relatório, eu já mando pra eles. Olha, gente, ocorreu isso. Pá! O do Telegram já é aberto. Então, a gente tem esse canal que é emergencial pra um determinado evento que eu venho dizendo que há esse risco de ocorrer. Mas vamos voltar pra cá. Tá, então... Professor, tem uma pergunta. Eu vou até pôr essa pergunta que eu até achei ela um pouco interessante. A Marcela perguntou qual a função dessas boias? Ok. Olha, a Kátia também lá no canal perguntou a mesma coisa. Aliás, a Kátia lá no canal já respondeu. Já vou... Obrigado, Kátia. Você me ajudou a responder. Ela disse que é justamente pra alertar sobre possíveis tsunamis. Como é que funciona? Elas estão conectadas, né, via satélite. Então, quando você tem a liberação de energia, elas captam essa energia, mandam, e essa energia vai pra três estações. Tem uma estação americana, que é a NOA, que coordena. Tem uma estação europeia e tem uma estação asiática. Vejam bem. No nosso caso, a NOA é a estação que recebe mais rápido. mas nem sempre é a mais confiável. Por quê? Porque no caso da estação europeia, eles fazem, periodicamente, um monitoramento. Certo? Então, quando tem um evento, inclusive, eu digo lá no canal, olha, gente, a NOA está dizendo que não teve relatório negativo. Quer dizer, o risco de tsunami é baixo. Só que, na europeia, está dizendo, aguarde. Eu confio mais nesse caso lá, que eu digo, eu prefiro aguardar, por via das dúvidas. Então, seria para notificação. Por isso que é tão importante termos. E um detalhe, o papel do Estado, nesse caso, é fundamental, porque essas boias, a manutenção dela é muito cara. Tá certo? E aí, Anderson, deixa eu te contar uma, que eu não sei se você já tem conhecimento, mas vamos lá. Fica a pergunta. Ah, realmente o Estado acha que não tem risco. Você sabe o que foi aprovado recentemente na FAPESP? na Agência de Fomento de Pesquisa lá de São Paulo? Uma pesquisa para ser desenvolvida em quatro anos para analisar eventos no assoalho do Atlântico. Gente, as pesquisas, quando são aprovadas, eu posso falar porque eu sou pesquisador, é porque o órgão financiador, ele diz, ele faz a leitura, olha, existe fundamento para que aquele tipo de pesquisa, ela tenha resultado que a gente aguarda, que a gente tem como expectativa. Então, não existia tão em evidência. Aí foi aprovada agora, então, pela Universidade Federal, acho que de São Paulo, não me lembro bem agora, mas é pela FAPESP, é o financiamento, uma pesquisa que vai durar quatro anos e que o objetivo principal deles é fazer o monitoramento do assoalho. Sabe qual é a principal dificuldade do pessoal, dos pesquisadores? Eu mandei um e-mail para lá, pedir resposta, sabe qual é a dificuldade deles? É que ninguém acredita que vai ocorrer. Olha, é muita ignorância. que tem a costa para o Atlântico, Bahia, que você pega Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, são os principais, no caso, os que a gente pega aí, vamos supor, Rio Grande do Norte, Ceará. os pesquisadores começaram a fazer consultas, porque precisa de qual participação, porque você precisa ter pessoas de lá para realizar esse monitoramento. Eu falei para vocês que os terremotos são comuns no Brasil, principalmente no Nordeste Brasileiro, certo? Acho que eu não falei isso, mas eu ia falar. E lá tem uma estação de monitoramento de sismos no Rio Grande do Norte, Natal. Então seria fundamental, gente, um braço dessa pesquisa estar ali e você colocar boias em pelo menos dois lugares estratégicos aqui. Nós precisávamos... Já aproveitar que já está em Natal e estender para o oceano. É, nós precisaríamos, mas bastaríamos aqui mesmo só, viu? Porque eu vou dizer o motivo. Se você coloca uma boia aqui, se você coloca uma boia aqui, presta atenção nessa região aqui, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre ela, tá? E você, coloca uma boia aqui e outra nas ilhas Sanduíche, já atenderia. Por que atenderia, Anderson? Porque qualquer evento que possa ocorrer nessa escala aqui, ele seria registrado e haveria notificação, tá certo? Então, quando eu falo Rio Grande do Norte, não seria bem no Rio Grande do Norte, é porque a estação fica aqui no Rio Grande do Norte, tá? Por exemplo, a ilha de Fernando Noronha, ela é administrada para o Pernambuco. Neste caso aqui, toda essa região que fica na região central, equatorial, em termos de dados sísmicos, elas são registradas aqui pelo Instituto de Estudos Sismológicos aqui, sísmicos do Rio Grande do Norte. Certo? Professor, pode falar. Para quem não entendeu, se acontecer um terremoto de nove no Oceano Atlântico de frente com o Brasil, ninguém vai ser avisado. Justamente, de motivo, por conta dessa boia, vai pegar todo mundo de surpresa. Terremoto de oito com potencial, prato tsunami, já já o professor vai explicar locais potenciais para gerar isso de frente com a costa brasileira, ninguém vai ser avisado. Por isso, estamos fazendo essa live aqui. E não precisa, viu Anderson, deixa eu te falar uma coisa, não precisa nem ser de nove. Eu vou mostrar daqui a pouco, gente, então aguarde. E aliás, você que está aí, que você tem pessoas morando no litoral, pessoas céticas, tá? Deixa eu te dar um... Sabe qual é o melhor argumento para se fazer, Anderson? Eu até falei lá com o pessoal do meu canal. Quando você for conversar com a pessoa, diz, olha, sabe o que pode ocorrer? Ela diz, você está louco. Aí você chega e diz, você sabia que em 2021 ocorreu uma tsunami lá no Atlântico Sul, na região das Ilhas Sanduíches, pega até um recorte e mostra já o site. Eu até compartilhei o link do site que mostra isso. Você foi avisado? Então, gente, é um ponto que eu gostaria de destacar. Primeiro, eu converso muito, sabe, antes disso, lá no meu canal, dizendo ao pessoal o seguinte, olha, quem já assistiu filmes de Hollywood sabe como o Estado deve tratar para evitar justamente o caos, tá? Vejam bem, se ocorrer algum evento o Estado brasileiro vai ser notificado oficialmente. Aí vem a pergunta, quando for notificado, será que você vai ter aí um ministro qualquer, até mesmo um presidente dizendo, gente que mora, todos que moram no litoral, muito cuidado, vai estar vindo um tsunami. você acha que ele vai fazer mesmo isso? Ou ele vai chegar e dizer, olha, informe, aí você tem a questão financeira, classe econômica, e aí, por escala de classe econômica, a informação primeira, em primeira mão, ela vai para pessoas que estão com a posição economicamente ativa em melhores condições, classe média alta, classe rica, etc. O rico. Por quê? Vai dizer, olha, corra daí, deu fora, vai ocorrer isso. aí você vai ver de repente ambulâncias circulando pelo litoral, você não vai saber do que se trata. Quando você souber, em tese, eu faço um prognóstico, vamos supor, se a distância dá quatro horas, você vai ser, o Estado brasileiro, ele vai ser informado, e aí, o Estado brasileiro, ele está vinculado, que é uma rede de parcerias, inclusive, o Brasil, ele não está oficial, é uma coisa que deveria estar oficial, porque, no começo deste ano, Portugal, Espanha, Estados Unidos, assinaram um acordo decorrente de um relatório, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, informando sobre situação de risco. E aí, a recomendação deste relatório era, os países que estão na costa do Atlântico deveriam incorporar, ou seja, financiar a parte dos estudos. Em tese, é isso. Eu não sei como vai ser ainda, foi uma coisa recente, nós estamos num governo que está, o que, há cem dias, cento e poucos dias apenas de governo, não sei como é que vai ser. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não tenham dúvidas que quem mora no litoral vai saber desse depois de uma hora, uma hora e meia. E aí, gente, quando souber desse, vai ser através de quem? Das rádios, principalmente. É o mecanismo de comunicação que chega para o maior número de pessoas, inclusive aquelas pessoas que não têm condições econômicas suficientes, certo? Assim, condições econômicas estão favoráveis para um deslocamento. Gente, vai ser um caos. se isso ocorrer e a gente espera que não, dessa forma que não. Mas seria um caos, porque você teria muita gente querendo sair. Quem já assistiu? É um pouco da reprodução mesmo, aquela coisa que a arte imita a vida, a vida imita a arte. Isso, inclusive... Deixa eu só dar um alô especial aqui para Vals, Lúcia, professor X, professor Anderson. Essa possibilidade de tsunami pode acontecer a qualquer momento é somente uma projeção para o futuro. Deixa eu te dizer que de forma bem responsável, de forma bem pontual, com base bem científica, de forma que pode ocorrer a qualquer momento. A qualquer momento. Está certo? Nós criamos um grupo na rede social, Anderson, justamente porque como eu estou com esse contato, então eu estou com colegas lá de Portugal que eles estão, eles pagam em euro, se a inscrição aí que estava em torno de, se não me engano, era 500 dólares, uma coisa do tipo. Eles têm essa informação mais rápida, mas nem sempre, a gente tem um fuso horário, nem sempre tem um online, mas veja bem, por que é que pode ocorrer a qualquer momento? Porque as condições geográficas são favoráveis. Vai ocorrer? Não, não é que vai ocorrer, é que pode ocorrer. Eu, Anderson, eu pontuava lá quando a gente falava da cobertura lá de La Palma, eu quero dar uma lua aí para a Gília Santos, Isa, sejam bem-vindos, o ministro Paulo Guedes falou sobre isso na saída da Rápida das Cidades, eu não acompanhei esse pronunciamento dele. Professor, ele fez esse pronunciamento, eu consegui pegar no finalzinho e capturei tela, está registrado, se quiser depois eu posso expor. O pronunciamento de que? Foi em 2021, que o ministro falou sobre a saída rápida de cidades, né? Isso. Ah, eu lembro, mas não foi por esse motivo, tá? Não foi pelo motivo de um evento geofísico, foi com outra coisa. Mas a gente vai, a gente pode entrar em detalhes depois. Veja bem, só para responder a nossa colega, é o seguinte, pode ocorrer, eu vou mostrar para vocês, eu gostaria de, inclusive, apresentar para mostrar para vocês justamente sobre isso. porque quando a gente observa aquele mapinha, esse mapa aí diz, olha, o Atlântico está tranquilo, não tem problema para o Atlântico, não é? Então, ah, ufa, eu pensei que tinha risco para o Atlântico. Tem, gente, existe esse risco para o Atlântico, infelizmente existe esse risco para o Atlântico, tá? Por que existe esse risco para o Atlântico? Porque três descobertas, eu vou pontuar cinco questões, mas três descobertas apontam para esse risco. E aí eu posso compartilhar para vocês, porque eles estão registrados, inclusive, já em sites. Vocês podem, eu botei o link do site, você pode... E aí eu posso compartilhar com o Atlântico, 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 Tchau.